Então, faça parte de um Observatório Social. Olá, bem-vindos ao Observatório Social do Brasil. O Observatório Social é um espaço democrático para o exercício da cidadania. Cada observatório é formado por cidadãos brasileiros que transformaram o direito de se indignar em atitude. Passaram a cobrar transparência e a monitorar a qualidade na aplicação dos recursos públicos em seus municípios. Por isso, um observatório é feito de empresários, profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos, que voluntariamente se entregam à causa da justiça social. A primeira regra para constituir ou fazer parte de um Observatório Social é não ser filiado a nenhum partido político. Um Observatório Social tem que ser totalmente à partidária. Não seria salutar, monitorar os atos de um prefeito fazendo parte das siglas que apoiam o governante ou que são opositores, não é mesmo? O monitoramento é justamente o que um observatório mais faz. Através de uma metodologia padronizada, os Observatórios Sociais monitoram as compras públicas dos municípios, desde a publicação do edital de licitação até a entrega do produto, para ver se ele chega corretamente à escola, hospital, ou seja, onde for. O mesmo vale para serviços como a construção de creches ou estradas. Esse acompanhamento melhora a qualidade dos serviços e da administração municipal. Também previne irregularidades, corrupção e o mau uso do nosso dinheiro. É o chamado controle social dos gastos públicos. Além disso, o Observatório Social atua em outras frentes como monitoramento da produção legislativa, a educação fiscal, demonstrando a importância social e econômica dos tributos e a necessidade do cidadão acompanhar a aplicação dos impostos. E a inserção da micro e pequena empresa nas licitações públicas. A inserção das micro e pequenas empresas aumenta a concorrência nas licitações. Isso melhora a qualidade e o preço nas compras municipais. E também contribui para a geração de emprego. E não é só. Os Observatórios atuam ainda na construção de indicadores da gestão pública. Com base na execução orçamentária e nos indicadores sociais do município, os Observatórios fazem o comparativo com outras cidades do mesmo porto. Isso tudo é levado a público a cada quatro meses, quando o Observatório Social faz a prestação de contas do seu trabalho à sociedade. Para ganhar força no controle social, o Observatório reúne o maior número possível de entidades que representem a sociedade civil, como associações comerciais, OAB, conselhos profissionais, Rotary Lions Clubs, maçonaria e outras organizações não governamentais, com o propósito de contribuir para a melhoria da gestão pública. Legalmente, o Observatório é uma associação que atua como pessoa jurídica, seguindo orientações e normas do Observatório Social do Brasil. Com sede em Curitiba, o Observatório Social do Brasil é responsável por disseminar a metodologia padronizada para toda a rede de observatórios sociais do Brasil. O OSB também promove a capacitação e oferece o suporte técnico para a rede de observatórios, que hoje está presente em 12 estados brasileiros e não para de crescer. Nós podemos citar aqui vários exemplos de economias milionárias em toda a nossa rede. É um número já expansão, mas hoje, em 2012, nós estamos com 60 observatórios sociais em 12 estados do Brasil e já contabilizamos economia de mais de 200 milhões de reais só no ano passado. Os observatórios têm muitos exemplos de economia de material escolar, medicamentos, da ordem de 200, 300%, às vezes até mais. Então, eu como empresário, posso falar com tranquilidade. Não conheço nenhuma ferramenta de controle social tão efetiva como o Observatório Social. Se você também quiser fazer parte dessa rede, chame outros interessados. Assista toda a série de vídeos sobre observatórios sociais aqui mesmo, no site do Observatório Social do Brasil e Mãos à Obra. A gente tem muito o que fazer pelo nosso país.